Meu amor, deixa eu te dizer Como é grande eu com você Meu amor, deixa eu te mostrar A lua irá brilhar Ilumina o meu quintal Enquanto a luz entrar Toca-me com o teu sal Vem me adocicar Quando te vi, meu olhar congelou Do brilho da tua cor como eu quis Sua flor no meu jardim Quando senti seu cheiro, meu amor Nada mais quis Sua flor quero pra mim Pra colorir o meu quintal Purificar meu ar Faz de mim um ser vital Vem me transbordar Toca-me com o teu sal Vem me adocicar Faz de mim um ser vital Vem me transbordar Faz de mim um ser vital Vem me adocicar 初 waar quero é Em me adocicar Faz de mim um ser vital Legenda por Sônia Ruberti